Você já está cansado do mesmo visual do Windows 10? Que tal dar uma mudada no visual do seu desktop? Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Shin e neste vídeo eu vou ensinar a instalar ReadGets no Windows 10 pra dar aquele visual novo na sua área de trabalho. Vou disponibilizar 17 wallpapers em alta definição 4K. Se você é novo no canal, já se inscreve no canal pra receber todas as nossas atualizações. Pessoal, primeiro vocês vão estar baixando o pack com o xWidget, mas os wallpapers em alta definição. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Assim que terminar de baixar, extraia a pasta e instale o xWidget. Depois de instalar, vai abrir essa tela automaticamente. Clique em Activate License. Abre o bloco de notas que deixei na pasta do pack e copie o e-mail e a senha. Assim que vocês digitarem o e-mail e a senha, fechem o programa e abram novamente. Beleza, o programa já está pronto pra usar. Mas antes, vou escolher o novo wallpaper pra minha área de trabalho. Pronto, vou escolher este aqui. Agora vou esconder todos os ícones da minha área de trabalho clicando com o botão direito do mouse, indo até em Exibir e desmarcando a opção Mostrar ícones da área de trabalho. E olha como já muda bem a nossa área de trabalho, já deu outra cara. Agora vamos personalizar colocando alguns widgets na tela. Isso aqui é bem legal, tem horário, tem data, localização e temperatura. E caso você esteja usando um notebook, já vai te mostrar aqui embaixo a porcentagem da bateria que resta. Clicando aqui com o botão direito em cima do Widget, indo até a janela e aumento, você consegue diminuir o tamanho do Widget. Perfeito. Como eu vivo anotando as coisas para não esquecer, nada melhor do que ter um lembrete na sua área de trabalho, não é? Vamos ver o que mais tem aqui. E olha, tem até um Widget pra você ver a situação do HD memória e muito mais. Se você não encontrar nenhum que goste naquela lista, ainda pode abrir a loja do XWidget clicando em Mais Widgets. Aqui em cima ainda você pode escolher o seu Widget por categoria, que vai facilitar bastante na hora de você buscar o seu Widget, beleza? Alguns Widgets são pagos, mas tem muito Widget gratuito disponível. Ah, eu vou colocar mais esse aqui do campo de pesquisa do Google. Galera, aí vocês personalizam do jeito que vocês quiserem, qual paper e o Widget que vocês quiserem, beleza? Eu fiz esse vídeo mais mostrando como instalar e ativar o Widget no Windows 10 e disponibilizar o download do XWidget pra vocês. Bom, e é isso galera, se gostou, deixa muito like aí que vai fortalecer demais o canal. Quero muito, mas muito mesmo agradecer vocês de coração. Essa semana batemos mil inscritos em apenas oito meses de existência do canal. Muito obrigado mesmo, tamo junto demais. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.